Pessoal, chegamos no restaurante, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui fora o estacionamento, né? Tá chegando gente, ó, os caminhões tão chegando, tá bem vazio, vou tirando as coisas do carro, o Caio tá chegando com o segundo carro, e vambora. Pessoal, o restaurante ele fica bem entre as baias, sabe? No estacionamento de caminhões, entre as baias dos cavalos, então a gente fica entre a pista, né, e as baias, no meio do estacionamento, Então a gente tem muita gente circulando o tempo todo, indo e voltando, sabe? Então muita gente passa por aqui o tempo todo, e... É, é bem localizado aqui dentro. Minha trilha sonora de sempre. Minha trilha sonora de sempre. Pessoal saímos do restaurante agora há pouco Tá aí o Grace Boris e o Caio tá no carro de trás Tamendo pros cavalos É isso lá Tá tudo bem, o restaurante tá aberto E vou mostrar o que a gente vai fazer Hoje à tarde pra vocês também E vou fazer um... O que foi? Chegamos em casa Partiu o banho, Grace banho Porque ela tá só o puro suco Equestre E a janta já tá na airfryer Gente, bom dia Vocês acreditam que hoje de manhã A Grace tava acordada E aí ela tá falando assim Aí eu falei Boris E ela virou e falou É quase uma palavra É quase o nome do Boris Como eu ainda não comprei um suporte pra bicicleta Pra colocar a Grace Eu vou levar pra esse tripassear de velatrol Enquanto o Caio e a Finn vão com os cavalos E o Boris Olha o papai e Grace trotando Caio, Grace e Boris E aí E aí E aí E aí E aí E aí Partiu o mercado A gente vai comprar umas coisas pra casa O que eu comprei no mercado? Eu comprei leite de coco, peguei saco Banana, abobrinha, umas frutinhas congeladas Peixe, presunto, frango Eu vou fazer mais sushi, gente Carne de kebab, ovo, linguiça Carne de porco, armoíza, mais fruto Biscotinho emmanteigado com chocolate Brócolis, couve-flor, molichol Frango, já falei? Não sei Comprei também mais um peixe, salmão E aqui tem os congelados, hambúrguer e nuggets Quebra-galho e tomatinho Foi só pra repor a semana Gente, vou trazer uma informação que eu acho relevante Virando o mês agora eu recebi meu recap mensal do canal no YouTube E já vai fazer 5 anos que eu tenho meu canal no YouTube E 4 anos que ele é monetizado Então, todo mês a gente recebe uma atualização De como foi o relatório, de como foi o mês e a cada semana E esse mês de abril que passou foi o melhor mês do meu canal Desde a criação dele Foi recorde de visualizações, espectadores O canal melhorou em questão de retenção de público Alcance Então assim, a gente tá fazendo um bom trabalho Vim contar pra vocês poderem comemorar comigo Porque mesmo depois de tanto tempo sem criar conteúdo Tem muitos telespectadores que se mantém Alguma coisa térmica, né? Um potinho térmico Aquecido já E um sachê de fruta Que são biológicos e... E certificados pra bebês nessa faixa etária Eu posso até mostrar pra vocês Então eu sempre deixo um kit de urgência Mas normalmente ela come o que a gente faz aqui mesmo No fogão Só pra matar a curiosidade de quem quer saber Pessoal, tá pronto Em uma hora e meia eu fiz 26 potes de acompanhamento da Grace, tá? Não é que um pote desse equivale a uma refeição Não é isso Proteína normalmente eu faço na hora Eu tenho aqui alguns frangos também Que eu já deixei cozido E pronto Mas eu normalmente não cozinho muita proteína E deixo congelado Eu sempre faço na hora Ou um arroz ou um feijão Mas o que der pra eu congelar Eu congelo E normalmente essas são as coisas que eu gosto de congelar Que é abóbora, abobrinha Brócolis, couro-flor, batata Um pouquinho de frango Batata doce É isso Isso aqui vai me ajudar muito, gente Muito Vai durar umas duas semanas